Refrigerador Electrolux Frost Free Infinity com dispenser D180X 542 litros Inox Electrolux. Com espaços pensados para organizar a vida de toda a família, este refrigerador Electrolux possui 1,90 m de altura, 80,9 cm de largura e 75 cm de profundidade, pesando aproximadamente 112 kg. Este refrigerador foi desenvolvido para facilitar a vida dos festeiros de plantão e de toda a família. Oferece drinks gelados rapidamente no freezer e leve à mesa o compartimento removível Drink Express. O refrigerador possui dispenser de água giratório com Peer Filter, água filtrada na porta do refrigerador quando você quiser e cesta removível de frutas delicadas. Organize-se com as prateleiras retráteis e regulagem em três posições, disponíveis no freezer e no refrigerador. Pensando na sua comodidade e estilo pessoal, a Electrolux oferece o painel Blue Touch para executar as funções eletrônicas do refrigerador e inteligente sensor, que controla a temperatura do refrigerador automaticamente de acordo com a temperatura externa. Refrigerador Electrolux Frost Free Infinity com dispenser de 180X, 542 litros, inox Electrolux. Economia, espaço interno, design e funcionalidade ao seu alcance. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.